... do Brasil e na verdade eu vim aqui ouvir a opinião de vocês, mas eu entendo, respeito perfeitamente o porquê vocês estarem agindo dessa maneira e eu quero pedir desculpa caso a gente tenha trabalhado, mas eu não quero que o senhor ache que eu vim aqui pra fabricar uma história que não é perídica, não é verdade e eu sei disso. É pra tirar, arrancar, pra desligar, tirar os fios, com todo o respeito, tirar os fios, botar as câmeras de cabeça pra baixo e desligar tudo, estão só nos cuidando. ... Bom, bom, gente, eu vou vân.